Olá, minha gente, o CINOTÍCIAS, edição desta quinta-feira, começa agora trazendo os destaques da região. Veja na edição de hoje. Começou a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-101 Norte. A Secretaria de Educação faz a busca ativa escolar para rematricular estudantes que estão fora das salas de aula. Loja Maçônica realiza o Comemorando com Filantropia em Linhares neste sábado. Direto de Colatina, Elisângela Ramos nos fala como está a procura pelos ovos de chocolate para a Páscoa. Vamos a Cachoeira conversar com Samuel de Fraga. Direto de São Mateus, J. Barbosa nos fala sobre um artista mateense que vai representar a cultura local em São Paulo. Veja ainda o resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora, aqui na TV Sim, esta é da Terra. Gente, começou a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. O trecho norte da rodovia BR-101 costuma ser um dos locais com maior número de acidentes. Por isso, foi reforçado o efetivo para evitar esse tipo de ocorrência. A quinta-feira foi de movimentação na BR-101 em Linhares, principalmente no sentido norte. E a Polícia Rodoviária Federal está ativa em mais uma operação. A polícia organizou todo o seu efetivo operacional, efetivo administrativo, distribuído em trechos críticos, mobiliando realmente a rodovia, em especial a BR-101, com equipes nesses pontos críticos, realizando aí fiscalizações nos momentos mais críticos e basicamente fiscalizando excesso de velocidade, fiscalizando ultrapassagens em lugares proibidos, a utilização de álcool ou de drogas na direção de veículos automotores, a utilização de cintos de segurança, dispositivos de retenção. Essas são infrações gravíssimas que muitas vezes atrapalham e geram sinistralidade aí, danos à sociedade. Feriado prolongado, ponto facultativo aqui em Linhares, o que motivou as pessoas pegarem a estrada ainda hoje e ocasionar esse maior fluxo de veículos. A expectativa é realmente de um aumento do fluxo, a gente já verifica isso, inclusive no local que a gente está agora, e é por isso que a polícia já está mobiliando o trecho com equipes convocadas e posicionando para trazer segurança para todos que resolverem viajar nesse período. E ainda há a previsão de chuva para este final de semana, o que exige o maior cuidado em relação ao veículo. Sem dúvida, a revisão prévia, o planejamento prévio a uma viagem continua sendo válido, hoje não é feriado, então é possível ainda encontrar oficinas mecânicas, autoelétricas, locais aí que mexem com o comércio de pneus para avaliar sistema de iluminação, freios, pneu, suspensão, todos isso são muito importantes num momento de condução na rodovia, em especial em condições adversas, seja por neblina ou seja por chuva. Atenção também às crianças. Um planejamento adequado é fundamental para garantir a segurança, principalmente em viagens longas. Esse planejamento é importante. As crianças de até um ano precisam utilizar o bebê conforto, a partir de um ano utilizar a cadeirinha, né? Essa cadeirinha vai até três anos e meio, de três anos e meio até sete anos e meio, o assento de elevação é o equipamento obrigatório para essas crianças, porque elas são pessoas vulneráveis que precisam de uma proteção maior, em especial se acontecer um sinistro, um acidente de trânsito, essas crianças vão estar um pouco mais protegidas. Isso aí, o motorista precisa ter calma ao pegar a estrada para viajar. Busca Ativa Escolar, essa é a iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Educação de Linhares para encontrar e rematricular meninos e meninas que estão fora das salas de aula. O projeto é realizado em parceria com o Unicef. Uma das principais lutas travadas pela educação é contra a evasão escolar. Só no Espírito Santo são mais de 25 mil crianças fora das escolas. Para tentar solucionar esse problema, a Secretaria de Educação de Linhares assumiu o compromisso de implementar o programa Busca Ativa Escolar. O programa é uma iniciativa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com a Unicef e busca diminuir os números da evasão escolar através da junção de ações de diferentes setores da sociedade. É irmos até o aluno que, por algum motivo, que são várias causas, ele abandonou a escola ou ele está em situação de abandono, de infrequência escolar, o que ocasiona a reprovação. Nós temos aqui em Linhares, por exemplo, nós temos uma taxa elevatíssima de reprovação pelo Censo Escolar de 2022. Nós temos 2.800 estudantes que ficaram reprovados e a gente sabe que muito dessa reprovação se deu em razão da infrequência escolar. Então, o chamamento é que todas as crianças estejam dentro da escola, estudando, aprendendo, que isso é que ia ter qualidade de ensino. Então, é buscar, de fato, toda a sociedade envolvida e engajada para trazer as crianças para o ambiente escolar e aprenderem. Para obter os resultados planejados, o programa necessita de um alinhamento de diferentes áreas de atuação. Nós precisamos de firmar essas parcerias, dar andamento a isso. O que é dar andamento a essa plataforma? Receber esses casos, receber os alertas, criar casos e, desses casos, fazer com que todo mundo receba e faça com que aquilo ali cresça, com que aquilo ande, né? Porque não adianta eu receber um caso, eu parar com ele por ali, que a criança não volta para a escola. Eu preciso fazer, convencer, convencer a esse pai rematricular esse aluno na escola, tirá-lo dessa situação de abandono e voltar para a escola. Esse é o nosso maior objetivo. O programa é alimentado através de uma plataforma digital que possibilita a comunicação desses diferentes setores que estão sendo mobilizados para que a iniciativa dê certo, garantindo também uma maior agilidade na gestão. A plataforma vem trazer agilidade, ela vem trazer com que essa, uma visão maior, né? Nós temos hoje, assim, nós sabemos quantos alunos nós temos, quantos alunos nós temos evadidos, quantos nós temos aqui nas escolas, então é muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais rápido para a gente retorná-los, né? Para nós trazermos eles de volta. E a visibilidade é muito maior. Todos estão envolvidos, todos os setores estão vendo. Então, no mesmo ponto, no mesmo tempo que eu vejo, o setor do Conselho Tutelar vê, a Assistência Social vê e a Saúde vê. Uma excelente iniciativa, né? A compra dos ovos de chocolate ficou para a última hora em Colatina. Vamos saber dessa informação com a Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá, você de casa acompanhando o Sim Notícias aqui na TV Sim. Uma das datas mais importantes do calendário religioso, a Páscoa, será celebrada no próximo domingo. Em Colatina, a busca por ovos de chocolate tradicional nesse período está menor esse ano. Mais uma vez, o consumidor deixou as compras para a última hora. O sorriso do Francisco ao encontrar o coelhinho da Páscoa já diz muito sobre essa época de tradições e magia. E ele já conta com as pegadas que o coelho vai deixar. E vai dar uma pegada. Várias pegadas. E os ovos na casa da vovó? Sim. Que legal. Eu vou mandar dele. Eu priorizo sempre estar com a minha família, participar da programação da igreja, né? É um momento de renovação, é um momento de celebrar. É a ressurreição de Cristo. E eu compro os ovos que representam esse momento do novo, né? O ovo de Páscoa tem toda uma representação. Então, eu estou aqui na loja, estou vendo vários modelos e vou escolher alguns para os meus filhos, né? Para celebrar esse momento de renovação que a Páscoa traz para a gente. A Páscoa é a época mais doce do ano. Mas será que os preços dos ovos de chocolate também estão doces? Fabiane é a presidente da Associação Mulheres do Cacau e explicou que o cacau teve o maior aumento dos últimos dez anos. E esse fator influenciou diretamente nos preços dos chocolates. A gente teve um aumento aí, o maior aumento aí nos últimos dez anos. Então, a saca de cacau está bem mais cara. A gente conseguiu aqui na nossa fábrica, pelo menos, não repassar isso ainda para os clientes. Mas já tem um repasse ainda na indústria. Os ovos de Páscoa, esse ano, em geral, já estão um pouco mais caros. E acredito que a tendência do chocolate seja ficar mais caro, que a tendência do cacau é continuar subindo. Então, vamos ver como é que vai ficar essa perspectiva de mercado. Ela também relatou o porquê os ovos de Páscoa já são mais caros que os chocolates tradicionais. No caso da Páscoa, ela é uma data sazonal. Então, você tem uma fabricação com uma produção menor. Porque é diferente de você fazer uma barra ou um chocolate de linha que você faz todos os dias. O funcionário, as empresas, elas têm uma dificuldade porque essa produtividade vai ser menor. Então, vai ter um cuidado diferente. E a gente também tem a questão do transporte. Transportar ovo de Páscoa é muito mais complexo do que transportar uma linha tradicional de chocolate. Então, por isso, o preço geralmente é mais alto. Segundo Fabiane, o movimento nesta Páscoa está menor do que no ano anterior. Então, a gente tem percebido uma diminuição no movimento esse ano. A gente acredita que seja pela Páscoa ter caído no final do mês. Então, muita gente ainda não recebeu. Então, em relação ao ano passado, o movimento está um pouco menor. Mas a gente tem a expectativa que mais próximo da Páscoa esse movimento aumente. Durante a Páscoa, algumas pessoas preferem presentear com pequenas lembranças. Outras optam por opções mais sofisticadas. Mas o que não dá para abrir mão é do bom e doce chocolate. Todo ano, né? Chocolate adora a vida, né? E as crianças amam. E a Páscoa é uma oportunidade ímpar da gente refletir acerca dos nossos hábitos. E eu acho que tradição a gente tem que valorizar. Eu presenteio sempre. Na verdade, não é presentear, né? Na verdade, é a comemoração. Com lembrancinhas, com cestas, com as pelúcias. Mas o ovo de Páscoa ou o chocolate em si não dá para abrir mão, não. Ele é muito bom. É difícil comprar, mas às vezes, quando tem condições, eu compro, né? Os filhos, né? Os netos. Em geral, a gente está com aquele público que quer buscar uma lembrancinha, que está querendo presentear mais pessoas e está buscando uma coisa mais em conta. Mas a gente tem aí aquela pessoa também que compra aquele presente, que faz a cesta, que quer uma coisa mais elaborada. A gente tem um pouquinho de todos os públicos aí. Mas, no geral, é as lembrancinhas. E tudo indica que, mais uma vez, o consumidor deixou as compras para a última hora. Geralmente, é na quinta-feira. O brasileiro ainda deixa tudo para cima da hora. A gente tem um movimento maior na quinta-feira, antes da sexta-feira santa, para a galera que vai viajar, que quer presentear, né? E tem um movimento também significativo no sábado. Ainda dá tempo de fazer suas compras. E por hoje é só. Eu aproveito, inclusive, para desejar uma feliz Páscoa para todos. Volto ao estúdio com você, Cláudio. É isso aí, Elisângela. Obrigado pelas informações, viu? Até a próxima edição. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira santa em todo o Espírito Santo. Sexta-feira é com tempo instável no Estado por conta da atuação de um canal de umidade sobre o Espírito Santo. Linhares, temperaturas entre 23 e 31 graus. Colatina, mínima também de 23 e máxima 32. São Mateus, variação entre 22 e 31. Cachoeiro, a mínima de 22 e máxima 29. Vitória, mínima de 23 e máxima 30 graus. A seguir, a gente fala sobre o sexto comemorando com filantropia. Um evento realizado pela loja maçônica Fraternidade Universal nº 8, aqui de Linhares. Vamos também a São Mateus conversar com Jota Barbosa. De volta agora com o segundo bloco de hoje. Acontece em Linhares, neste sábado, dia 30 de março, a sexta edição do projeto comemorando com filantropia. O evento é organizado pela loja maçônica Fraternidade Universal nº 8. Bom, e o que for arrecadado durante esse evento será destinado a entidades sociais aqui da cidade. Esse evento é o sexto evento, né, que a gente está fazendo. E esse ano é um ano especial, que a gente está comemorando os nossos 50 anos de existência, né, da nossa maçonaria, nossa loja maçônica Fraternidade Universal, aqui em Linhares. E a gente, como o nome já diz, comemorando com filantropia. A gente comemora, né, vamos comemorar os 50 anos. E o objetivo principal dessa festa é ajudar entidades, né, a gente vai arrecadar fundos para ajudar as entidades. São quatro entidades aqui de Linhares que a gente vai estar repassando, né, esse fundo para essas entidades. São Lar da Fraternidade, Lar do Idoso, Afemol e Pestalose. Esse é o grande objetivo da festa, né. E é bacana isso, né, essa questão de vocês acolherem essas entidades, que a gente sabe que aqui em Linhares tem certas dificuldades, né, por parte de tudo. E ter esse olhar também para essas pessoas que fazem parte dessas instituições é bem bacana, né. Sim, sim, é a nossa razão de ser, né, a maçonaria, nosso objetivo é tornar feliz a humanidade. E fazendo festas e eventos como esse, junto à sociedade, chamando a sociedade para estar conosco, a gente contribui de uma forma muito maior para essas entidades. Para se terem uma ideia, por exemplo, Lar do Idoso, a nossa loja ajuda desde 1978, né, essa entidade. Então é um grande orgulho para nós continuar esses anos todos e dando sequência na filantropia e com essas entidades aqui da cidade de Linhares. Muito boa a iniciativa, né. Um artista vai representar a cultura de São Mateus em São Paulo. J. Mabosa traz esta e outras informações. Olá, Cláudio Alves, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Entre mais de 230 trabalhos, várias cidades do país, a artista plástica Sheila Joaquim foi escolhida para apresentar sua arte em São Paulo. Muito feliz, ela conversou com a nossa reportagem. São Mateus é considerado o berço da cultura capixaba pela sua diversidade cultural. A professora e artista plástica tem um trabalho conhecido em todo o estado. Suas peças têm circulado Brasil afora. Sheila Joaquim explicou que recebeu o convite do Sesc São Paulo e deve viajar na próxima semana. Ele é um projeto do Sesc São Paulo, desenvolvido por ele, realizado por ele, que visa unir artes visuais, educação e formação de professores para desencadear vivências artísticas e vivências estéticas, afim que essas vivências possam ser disparadoras de transformação individual e social. Para Sheila, uma grande oportunidade de interagir com professores e artistas de todo o país. O projeto é dividido em seis eixos de conversa e, além disso, também haverá outras pessoas fora do eixo acadêmico, que vão abordar outros temas, igual a Ayrton Krenak, que também vai estar lá. Embora a cidade seja carente de espaço para espetáculos, os artistas mateenses não param de produzir. Em São Mateus, ele é abençoado, vamos dizer assim, por muitos artistas bons. Nesse caso das artes visuais e, especificamente, no caso desse evento, que ela parte de um estilo de arte popular que, muitas vezes, na maioria das vezes, é chamado de naif, nós temos artistas aqui muito bons, como Euclides Rampinelli, Carmen Garisto, agora dessa nova geração, Rafael Antunes, Eduardo Ju, Thaís Chimenez. Então, esse panorama de artes visuais de São Mateus, ele não só está vivo, atuante, como já esteve e como também essa produção desses novos artistas, eles estão extrapolando, assim como a minha produção, os limites do município e ganhando e ocupando geograficamente o Brasil. Pois é, mudando de assunto, o Grupo Teatral Ascensão apresenta, por mais um ano, o Teatro A Paixão de Cristo. A encenação é muito esperada. Os organizadores já adiantaram. Vai ser emocionante. O Grupo Teatral Ascensão apresenta, por mais um ano, o Teatro A Paixão de Cristo. Um momento muito aguardado pelos fiéis, que lotam os espaços. Interpretando Judas, Júnior Locatelli fala qual é a sensação de estar no papel. Judas é um personagem muito criticado, né? A gente sabe que, em alguns lugares, eles fazem até a malhação do Judas aí. Então, é um personagem bem pesado, mas para quem já gosta de teatro, faz teatro, sabe que fazer o vilão é, entre aspas, mais prazeroso. É um personagem que realmente exige muita concentração, muito trabalho, ensaio, porque, principalmente na parte de se enforcar, né? A gente sabe que já teve acidentes aí, mundo afora nessa cena. Então, a gente... concentração, trabalho, esforço, bastante ensaio para que dê tudo certo. As expectativas dos telespectadores são grandes. E quem vai atuar, já está sentindo as emoções tomarem conta. A preparação está a todo vapor. Preparativos, né? A gente começa aí, desde o início do ano já, articulando a equipe e o grupo, né? Os ensaios já estão sendo feitos, já está tudo alinhado, o cenário já está montado. A expectativa é sempre essa de que dê bastante gente. Graças a Deus, o nosso teatro nunca deixou de ser apresentado, por falta de público, por chuva, por nada. Deus sempre está do nosso lado. E a expectativa é essa. A galera de São Mateus, região, comparecer com a gente, vem prestigiar o nosso trabalho. A nossa gratidão, o nosso pagamento é realmente o público, né? E a presença da população. O teatro acontece nessa sexta-feira, no bairro Santa Tereza, em São Mateus. Na sexta-feira, o nosso teatro se inicia às 19h30. Então, o pessoal chegar antes, vai sentar ali na frente, vai ter um espaço, né? Mais livre, mais confortável, porque depois que aglomera, chega muita gente, aí começa a apertar. A apresentação da Paixão de Cristo é nesta sexta-feira, às 19h30, no bairro Santa Tereza, em São Mateus. Todos estão convidados. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. Bom final de semana. Final de semana esse prolongado. E a gente volta segunda-feira. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, Barbosa, pelas informações, viu? Até a próxima edição. Veja agora como encerrou o Mercado Agro nesta quinta-feira. Cotações do Agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou cotado a R$ 993,00 a saca. O cunilôntipo 7 está valendo R$ 900,00. Já o café cunilôntipo 7,8 fechou cotado a R$ 895,00 a saca. A pimenta do reino está valendo R$ 18,50 o quilo. Já a saca do cacau encerrou o dia cotado a R$ 2.680,00. A partir daí o Cicobi entrou em nossas vidas de forma diferente. Que foi primordial para poder a gente chegar onde a gente está hoje. O Cicobi faz isso por mim. Se eu sonho hoje, amanhã, eu torno realidade. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. E comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. A tradicional torta capixaba não pode faltar no almoço em família nesta sexta-feira. E é uma renda extra para muita gente. Bom, nossa reportagem, né? A repórter Larissa Garcia e o repórter cinematográfico Marcelo Nascimento foram acompanhar como é o preparo dessa delícia capixaba. A torta capixaba, além de ser uma tradição antiga aqui no nosso estado, se tornou também fonte de renda extra para famílias que antes se reuniam apenas para fazer para os seus. Para a gente é bom, porque, igual eu falei, que é uma renda. Só que as famílias estão, assim, um pouco se afastando cada vez mais. Por quê? Porque, antigamente, a gente sentava e a gente juntava para fazer a torta. E tudo era mais trabalhoso, passava na máquina para poder triturar o palmito, o peixe. Então, assim, agora não. Agora já é mais fácil, já tem tudo, as ferramentas bem melhores para a gente estar usando, né? Desde eu solteira, minha mãe sempre fazia, né? E depois que eu casei, eu continuei fazendo também na Semana Santa, né? Só para o gasto, né? Aí, depois, eles foram crescendo, as filhas, né? Ajudava. E agora, como eu não tenho condições de fazer mesmo, porque eu não aguento, aí eu gosto de dar a mãozinha, né? A tradição da torta capixaba é preparar a torta em família. Mas, para quem decide encomendar para poder descansar no feriado, pode ficar despreocupado que não estará fugindo da tradição. Afinal, por aqui, a produção continua sendo em família. Para a dona Rosa, a produção da torta garante um dinheiro a mais. Mas, também é uma oportunidade de não deixar que essa tradição se perca. A gente pensa muito, assim, né? Na família mesmo, apesar da gente trabalhar um pouco, mas eu tenho a minha mãe que está me ajudando ainda, graças a Deus. Está com 80 anos, né? E está forte aí. Ajuda no que pode. Você vê que eu não tenho ninguém para me ajudar, eu trabalho sozinha. Então, assim, porque eu gosto de, assim, eu colocar a mão, não tem? Eu fazer a massa, eu fazer o tempero, porque é tradição já, né? Então, é uma renda, assim, com certeza, um dinheirinho a mais. E na casa delas, a tradição é seguida à risca. Ou seja, torta capixaba só se come uma vez por ano. Eu deixo mais para a Semana Santa mesmo, porque a procura mesmo é só a Semana Santa. Eles começam a perguntar, assim, tipo assim, a semana passada. Ah, você já tem torta? Não, só para a Semana Santa. Maravilha, né? A torta capixaba, que de fato é uma delícia. Bom, gente, vamos agora a Cachoeiro. Passado o período de fortes chuvas, as estradas, muitas delas estão intransitáveis. Samuel Defraga traz para a gente esta e outras informações. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, pois é, uma força-tarefa foi montada para a reconstrução dessas estradas que foram interditadas pelas chuvas do último final de semana aqui na região sul. Quedas de barreiras, erosões na pista, estradas alagadas. Esse é o estado de várias rodovias da região sul do Espírito Santo. Na estrada que liga o município de Muquia, Mimoso do Sul, a rodovia ES-177, duas encostas desvisaram. E por isso, foi preciso interditar totalmente a pista. Somente veículos de ajuda humanitária estão autorizados a trafegar pela via. Já na rodovia ES-297, há vários trechos com interdição. Na entrada do município de Apiacá, que fica no quilômetro 15, um grande buraco na pista impossibilita a passagem. Na ponte sobre o rio Muquia do Sul, uma erosão fez com que as autoridades impedissem o trânsito no local. E no quilômetro 2,3, na entrada de Bom Jesus do Norte, há outra interdição total. De acordo com informações do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, o DER, uma força-tarefa foi mobilizada para atuar na recuperação dessas estradas destruídas. E em breve, as pistas serão liberadas. O diretor-presidente do órgão, José Eustáquio de Freitas, vem acompanhando de perto a situação. Em visita à região sul, ele informou que todos os esforços estão concentrados na tentativa de minimizar os impactos negativos do temporal. E para isso, tem atuado com várias frentes de trabalho. Nossos engenheiros, nosso superintendente, desde muito cedo na manhã de sábado, nós já estamos rodando todas as rodovias do estado nessa região, dando suporte com os nossos contratos de conserva, desobstruindo estrada, criando alternativas para as estradas totalmente obstruídas. Mas no sábado, no domingo, nós já começamos um grande mapeamento do serviço mais forte, concluímos esse mapeamento no dia de ontem e já estamos com as nossas contratadas que estão no entorno. Nós temos algumas obras no entorno, portanto, com empresas contratadas e com as nossas empresas de conservas, já dando total manutenção para que, no menor tempo possível, nós tenhamos reestabelecido a trafegabilidade com segurança. Enquanto isso não acontece, nós criamos alternativa em todas as vias e todas elas hoje, nem que seja com alternativa, elas estão dando passagem, não tem sequer um único município ilhado nesses 13 municípios da região. O governador Renato Casagrande visitou os municípios da região sul atingidos pelas chuvas do último final de semana. Após vargem alta, o governador se reuniu com lideranças e frentes que trabalham na recuperação dos municípios de Bom Jesus do Norte, a Piacai Mimoso do Sul, onde discutiu com as lideranças as estratégias de recuperação e atendimento às vítimas atingidas pelo temporal do último final de semana. E, através de rede social, anunciou que o Detran irá isentar as taxas dos serviços de emissão da segunda via da CNH e do CRV por 60 dias, nos 13 municípios afetados pelas chuvas em situação de emergência. Além disso, para a segunda via dos serviços de CRV, substituição e conversão de placa, a vistoria veicular não será obrigatória. Os municípios beneficiados são Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Viváqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. Bem, Cláudio, eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima edição. Espero você. Até lá. É isso aí, Samuel. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do C Notícias. No próximo domingo, claro, celebrada a Páscoa. Mas qual o sentido cristão desse momento? O padre Fábio, aqui de Linhares, responde. A Páscoa, para nós, é o momento de fazer memória e viver a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma sociedade que, por vezes, fica tão distante desta espiritualidade, da graça, o que é a Páscoa para nós, é preciso dizer e atualizar para as nossas famílias, para a sociedade, o que significa a Páscoa. Ou seja, fechar. Da mesma forma que o povo lá, que estava no Egito e que por 40 anos caminhou e foi libertado, para nós, em Cristo, alcançamos a libertação máxima. Por isso, a nossa vida cristã, domingo da ressurreição, é Páscoa para todos nós. Obrigado aí ao padre Fábio, o paróquio da paróquia São João Paulo II, pelas explicações sobre o sentido cristão da Páscoa. Você, nosso telespectador, é convidado a seguir as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. Feliz Páscoa a todos. TV Sim, esta é da Terra. Acesse também o portal sinoticias.com.br.